E aí DJ, esquema só de peixe, cê é bruto, uai uai, vamos nessa noite a galera Envolvimento diferente que eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou ficar, vou descendo de uma vez, de uma vez E esse hit é chEntete, tua mente vai ligar Senta, 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 senta e fica devagar Eu não preciso ensargerar, muito menos importa Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso mundo é sem risco, vem pra cá que eu vou te sentar A descer, a subir, a ficar e rebolar 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 A ficar e rebolar, a ficar e rebolar E aí DJ, escala só de peixe Joga a mão pra cima, eu quero ver a vida aqui Envolvimento diferente que eu ensino a você, a vocês Eu vou sentar e vou ficar, vou descendo de uma vez, de uma vez E esse mini hashtag tua mente vai ligar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Tu não precisa gerar, muito menos importar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso mundo é sem risco, vem pra cá que eu vou te sentar A descer, a subir, a ficar e rebolar E aí DJ, escala só de peixe Joga a mão pra cima, eu quero ver a partida aqui São psiquiatra do bumbu, seu bumbu tá em doida Menina paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Ela vai ter que trazer o bumbu pra rebolar Ela acha que vou dar um jeito Pra lá rebolar Sou psiquiatra do bumbu, seu bumbu tá em doida Tá subindo, tá subindo empenado Sou psiquiatra do bumbu, seu bumbu tá em doida Tá subindo, tá subindo empenado 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 Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos nessa empenado! Joga pra cima! Joga pra cima! Vamos nessa carteira! E aí, menina paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, deu positivo Ela vai ter que trazer o bumbu pra rebolar Ela acha que vai dar um jeito pra fazer rebolar Sou psiquiatra do bumbu, seu bumbu vai em doida Eu sou psiquiatra do bumbu Eu disse, tá subindo, subindo empenado O tá subindo empenado O tá subindo, subindo empenado O tá subindo, subindo empenado Regula esse bumbu Regula esse bumbu Regula esse bumbu Seu psiquiatra do bumbu Esse bobo tá encornado Tá descendo todo, subindo empenado Tá descendo todo, subindo empenado Vai descendo todo, subindo empenado E psiquiadrádo, bobo Esse bobo tá envenado, tá descendo todo, subindo envenado Tá subindo todo, descendo envenado Tá subindo todo, descendo envenado Tá subindo todo, subindo envenado Vem, joga pra cima! Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguenta de tanta ilusão Você não é minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguenta tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite tá fria Estar sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque existe a fim Já tô ligado, qual é a tua? Quem me falou, foi teu olhar Quando o Nandinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Relaxa, você tá na linha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso amor é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguenta de tanta ilusão Tá na linha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguenta de tanta ilusão Eu vou parir, porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque sei que tá afim Já tô ligado, qual é a tua? Quem me falou, foi teu olhar Quando o Nandinho apagou a luz Vem assim Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha Vamos nessa carpina Levanta a mãozinha, todo mundo Quero ver aí Joga pro lado Pro outro Vem assim É a fraude, óbito, que mexe com a gente De quem tá presente, novinha saliente Fica loucona, se joga com a gente É a fraude, óbito, que mexe com a gente De quem tá presente, novinha saliente Quero ouvir Vem assim Vai com Bobo Tatá Vem com Bobo Tatá Vem com Bobo Tatá Vai com o bumbu tantã, vem com o bumbu tantã, vai com o bumbu tantã Joga a mão pra cima, vamos com a esquina Tira o pé no chão, isso é monte galera Manda abração meu perfeito Gui, galá de Vicência É um frato de ouvinte que mexe com a gente E quem tá presente, novinha saliente Fica louvando se joga com a gente É um frato de ouvinte que mexe com a gente E quem tá presente, novinha saliente Fica louvando se joga com a gente Vai com o bumbu tantã, vem com o bumbu tantã Vem, vem, vem Vai com o bumbu tantã, vem com o bumbu tantã Vai com o bumbu tantã, joga no braço de ouvinte que mexe com a gente Joga no braço de ouvinte que mexe com a gente Vai com o bumbu tantã, vem com o bumbu tantã Joga no braço de ouvinte que mexe com a gente Vem, 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 vem Xim! Isso é nome da galera, hein Ao vivo aqui, Carpina Vai com o bumbu Brigadão pelo convite, meu povo Joga no braço de ouvinte que mexe com a gente Xim! Xim! Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois do corte ela ficou animada Porque sabendo que ela é mal criada Então para, já pode ficar pelada e não repara Que a casa tá bagunçada Se trava no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A noite é a criança, daqui a pouco eu vou aí Mas aproveita que o esquema é que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abre a geladeira, pega a catuaba Depois do corte ela ficou animada Porque sabendo que ela é mal criada Então para Já pode ficar pelada e não repara Que a casa tá bagunçada Se trava no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Da noite é a criança, daqui a pouco eu vou aí Mas aproveita que o esquema é que vai embrazando Ah, 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 ah Vem lá Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vamos nessa hora Vamos nessa hora Tira o pé do chão Tira o pé do chão Alô, Carpino Vem comigo assim Vai Vem, 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 vem Balança Pro lado Pro lado Pro lado Pro outro Vem assim Chega, viu a lança nova E vai pra todas as meninas Aqui é brava de verdade Vem na coleografia Vai, sobe, sacanagem Vem na coleografia Vai, sobe, sacanagem Vem na coleografia Vai, sobe, sacanagem Vem na coleografia Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vamos nessa hora Certo onde a galera papai Tira o pé do chão Vamos nessa Chega, viu a lança nova E vai pra todas as meninas Aqui é brava de verdade Vem na coleografia Vem na coleografia Vários homens sacanagem, vem com o leão pra pia Vários homens sacanagem, vem com o leão pra pia Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Isso é muito a galera, papai Tio velho já, vamos dançar Chega viu a lança nova E vai pra todas as meninas Aqui é brava de verdade, vem na coleografia Vai sol e sacanagem, vem na coleografia Vai sol e sacanagem, vem na coleografia Vai sol e sacanagem, vem na coleografia Quando eu mandar tu vai pra baixo Quando eu mandar tu vai pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vamos dançar, cima Isso é muito a galera, papai Tio velho já, vamos dançar Vai bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo Tio velho já, vamos daí Tá de shortinho, picoladinho, tá bem safada, descaradinho Mas elas gostam de causar o seu shortinho Todos acham que é vulgar o seu pepinho Elas gostam de causar o seu shortinho Todos acham que é vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Tira o pé no chão, vinha! Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Tira o pé no chão, carpida, joga a mão pra cima, eu quero ver Não tem a galera, o som do batido Tá de shortinho, vem caladinho, tá bem safado, descaladinho Tá de shortinho, descaladinho, tá bem safado, descaladinho Tá de shortinho, descaladinho, vem sapato, descaladinho Tá de shortinho, eu quero ver a galera nossa aqui É, mas elas gostam de causar o seu shortinho Todos acham que é vulgar o seu perfil Elas gostam de causar o seu shortinho Todos acham que é vulgar o seu perfil Elas gostam de causar o seu perdido Elas, 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 vem aí! Olha a roupa da bunda, olha a roupa da bunda Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mas como eu imaginar Que no lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E eu com teu despeso vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o que é sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentimento de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Mais uma vez o coração se apaixonou Mais uma vez o coração se apaixonou Mais uma vez o coração se apaixonou E você não sabe o que é sentido de amar O amor que eu sinto por você O teu jogo eu sei jogar O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentimento de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentimento de amar Ouças a Deus Vamos dar minha vida As capimãs G1, G1 Já vai conhecer Tira o relaxão Vamos nessa capimãs Alô, juradinho Alô Juninho, na celebração Alô Beto Sereia, vamos dançar E o prefeito Viga lá no Vicente A noção do porta-malas, bota a gata pra dançar Pese mais uma cerveja que o bicho vai pegar A noção do porta-malas que a gata vai dançar Pese mais uma cerveja que o bicho vai pegar Pese mais uma cerveja que o bicho vai pegar Pese na frente, rapaz, pese na frente, rapaz Quando o mundo tá chegando todo mundo vai atrás Pese na frente, rapaz, pese na frente, rapaz Quando o mundo tá chegando todo mundo vai atrás Eu disse abre, 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 abre Abre, 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 abre Fiquei sabendo que a galera entoidou e a torcida do esporte Todo mundo grita Vamos começar! Donde é a galera aqui em Carpeira, meu filho? Aqui é tudo ao vivo! Xiii, velho! Alô, Jurodinho, vem pra cada sala junto comigo aqui! Alô, Júlio! A bolsa, não porta mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar A bolsa, não porta mala, bota a gata pra dançar Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar Bolsa na frente, rapaz, é na frente, rapaz Rolas na frente, rapaz, é na frente, rapaz Puta na frente, rapaz, todo mundo vai atrás Abri, 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 abri... Fiquei sabendo que a galera ainda ouia A galera de Vicente e de Carpina grita Oh, 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 oh Xie, velho, vai pra cima Xie, velho, isso é o nome da galera E Carpina Alô, meu prefeito Viga, lá em Vicência, um abraço especial Vamos em sequência, mais uma Vamos lá, Júlio Viva, vamos lá, Júlio Viva, dançando comigo assim na telegrafia Agora vem assim, ó, vem assim agora Xiii, xiii, xiii Bota pra descer, bota pra descer Isso é da minha galera, meu pai Não confunda não E é ao vivo, hein, se fosse profissional É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da fuleira E eu vou fazer o que quiser É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada E eu vou fazer o que me quer Vem, vem, vem Todo mundo vem Todo mundo vem Chama a mão pra cima, capina E aí É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Eu quero ver todo mundo vem, 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 tira o paredão Isso é a mão de a galera, papai Não confunda não Aqui é tudo ao vivo Xiii Chama a mão de a estrela, capina E aí Tchau, tchau